Pouca voga Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a suite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sofoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu canto Se me importasse nesse instante Sou dominado ou se domino Ou me sente como um chicante Ou nada mais do que um brilho Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor Canto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Obrigada Valeu Alberto Carlos Valeu Perfeito Obrigada Obrigada Obrigada